Estamos então de volta. O nosso pequeno astronauta está aqui a tentar começar a sua base. Vamos tentar recolher um pouco mais de recursos que temos aqui à volta, neste caso resina, que vai ser um dos elementos que nós vamos ver, que não é nada raro, é um elemento profano bastante comum, que nós vamos necessitar de uma forma bastante exagerada ou elevada. Temos aqui um pornó interessante, temos aqui um marcador que nos diz resina, que é comum, o que quer dizer que ainda deverá existir algo, o que por vezes não é verdade, como aparenta agora ser. Portanto, vamos tentar recolher aqui um pouco mais de resina, que me parece que também não há nada. Vamos então preocupar-nos. E como vem aqui o nosso astronauta tem na ferramenta um pouco deste material verde e roxo, que é orgânico. vamos aproximar-nos para não ficarmos sem oxigênio. E neste momento estou a ver ali uma pequena reserva de resina. Portanto, é normal que no início do jogo todo o terreno à nossa falta fique completamente desburacado, de recolha de materiais, mas assim que nós conseguimos ter uma forma de reter mais energia, o que nós fazemos é ir a estes locais e tapá-los, porque não faz sentido termos ali aquilo tudo desburacado. Entretanto, vem o sol e vamos então ver aqui que a nossa pequena bateria, que está aqui selecionada, vai começar a carregar e esta sim só carrega com os painéis solares. Portanto, neste momento já devemos ter aqui, ora, muito bem, temos aqui a nossa base a carregar. E vamos então construir aqui a fundição, eu não sei se tenho composto. Tenho composto para construir, vamos criar então a fundição. que é o que nos permite obter, a partir de metais que nós vamos encontrar em grutas e em outros locais, vamos poder ter a capacidade de produzir o nosso próprio cobre e alumínio, que vamos depois então necessitar para outras partes. Eu entretanto vou fazer só aqui uma pequena expansão de base. As vezes acontece-nos estas brincadeiras, que é termos uma coisa enfiada nouta e isto não foi propriamente inteligente. Há uma distância mínima entre os módulos e eu não contei com isso, portanto este não o posso fazer para este lado. Vou expandir a base para o lado de cá. Agora vamos fazer mais ou menos aqui. Vamos expandir aqui e vamos, ainda consigo fazer mais uma pequena expansão. Eu vou fazer a expansão aqui. Muito bem. Portanto, vamos então, agora que temos energia, alguma energia, vamos tapar este buraco. Já me apercebi que com o passar do tempo, se eu voltar a este depósito de resina, o depósito aparenta ter mais. Portanto, haverá aqui alguma forma de regeneração de recursos que existem. Ok, este buraco já está e há aqui outro ao lado. Vamos então tratar dele, porque temos energia para dar e vender o passe. E entretanto, eu já consegui reparar que ali, um pouco, no horizonte, existem outros restos de estação espacial. Que podem ter recursos raros, como por exemplo, o lítio. Então, estou a ver aqui à frente. Há ali uns depósitos de qualquer coisa. Entretanto, estamos a ver uma das coisas interessantes do jogo, que eu ainda não referi. Que é, isto é um sistema solar composto de seis planetas. Cada planeta tem o seu... Ops! Antes de fazermos esta burrice, vamos voltar. Podemos descer oxigênio. Ok. E agora sim, vamos então, ver o que é que nós conseguimos ter por aqui. Porque, tipicamente, nestes destroços há sempre isto. Portanto, os desconhecidos. Vamos trazer o desconhecido de volta. Eu já vi que há ali outro. Estão a ver ali aquele risquinho azul. Isto é a indicação da nossa base. Ok. Vamos até a estação de pesquisa. Que é, daqui à frente. Aqui à frente. Isso. E vamos ver então, o que é que nós tivemos a... O que é que nós vamos receber. Aqui, que podem ser muitas coisas. Aqui a receber um escravão. Que é um dos recursos mais valiosos. Mas, de momento, não nos serve para praticamente nada. Eu vou armazená-lo aqui. E, então, vou... Agora, onde é que era? Era ali. Muito bem. Eu notei que, no primeiro vídeo que eu gravei, o som está um pouco baixo. Isto é capaz de ser algo que eu não consiga melhorar. Tem a ver com a qualidade do microfone. Que eu tenho. Agora, tínhamos aqui uma base que tem... Aqui, cobra. Isto é orgânico. Pronto. Orgânico não nos serve para praticamente nada. Não precisamos de andar a carregar. Portanto, aqui tínhamos... Esta base, agora... Vamos voltar à nossa base, para que isto não corra muito mal. Porque o que acontece, se nós não tivermos oxigênio, é que acabamos por sufocar. E morrer. Ok. Portanto, eu tenho... Então... Dois... Cobre. E havia algo que eu poderia construir com cobre. Mas, portanto, eu preciso de resina. Portanto... Vamos ver... Aqui... Onde eu... Onde eu estive a tapar isto mesmo agora. Então, estão a ver. Já tenho aqui um pedaço... De resina. E há ali um pouquinho mais à frente. Portanto, vou precisar de... Pelo menos três... Pedaços de resina. Já tenho aqui. Dois... Três... Quato. Vamos deixar para aqui. Para agora. E então, vamos fazer aqui... Uma expansão... Que pode ser feita... Aliás... Em vez de expandir... Eu vou... Colocar já... Aqui... A resina. E... Ver se consigo criar... Exatamente. Uma impressora precisa... Dois unidades de cobre. Portanto, o que eu venho aqui a fazer é... Venho aqui a recolher... Dois pedaços de cobre. Um... Dois pedaços de cobre. E... Vamos... Construir uma impressora. Uma impressora que... Podemos dizer que será uma impressora 3D. Um... 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 Neste momento não temos energia. Portanto, se repararem... Um... 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 Estas barrinhas amarelas são energia. Aliás, no jogo... Tudo tem mais ou menos uma identificação muito... Fácil... Por cores. Um... Um... Agora vamos só colocar aqui... O que é que eu tinha aqui que era feito com titânio. Era... Era um tanque... Sim. Podemos construir um tanque de energia. Aqui a bateria. Passar para aqueles cordões. E... O tanque de oxigênio está a encher. Portanto, neste momento temos... Oxigênio. Para bastante mais. Bateria quando tivermos uma fonte de energia. Que é o que vamos agora começar a poder tratar. A partir do momento em que nós tenhamos... Energia aqui na... Na fonte. Ora lá vai outro planeta ali ao fundo a passar. Vamos ver entretanto se conseguimos ver mais algum planeta. Não? Aliás se tiverem a ver... Nós temos aqui... O céu a passar ao nosso lado. Umas nuvens. E mais uns pormenores portanto. Eu não... Eu não tenho energia no meu backpack. Mas... Posso ir tentar aqui... Apanhar um pouco mais de resina. São recursos que nunca... De excesso. Aliás temos sempre em falta. Cada vez que... Queremos fazer uma... Uma expansão de base. Ou quando... Formos navegar. Entretanto... Vou vos mostrar já aqui um pronor. Há aqui uma cave. Aqui por baixo. Aliás podem ver ali uns... Umas... Um dos únicos perigos que nós temos nestes planetas. Que são estes objetos. Estas... Estas criaturas ou estas... Não sei muito bem que nome dar. Os próprios programadores ainda não tiveram. Não têm nomes corretos. Para isto portanto. Todo o subsolo do jogo tem... Bastantes... Bastantes pontos de... De interesse. Têm bastantes coisas... Engraçadas para vermos. Vamos só... Ver onde é que eu vou colocar... Esta resina. Ora bem. Eu... Em princípio... Vou precisar de fazer... Mais uma... Vamos deixar o hangar. Vamos montar o hangar do lado de cá. Ok. Vamos fazer montar o hangar aqui. Vamos tentar preparar então. Aqui. Uma resina. E... Vamos fazer aqui. E vamos deixar isto pronto para... Fazer um hangar que precisa de dois pedaços de alumínio. Mas eu tenho aqui um pedaço de alumínio. Que fica logo... Eu posso colocá-lo aqui. Mas ele vai mudar-se logo para cá. Conforme... O tipo... De... 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 De coisa que eu preciso de fazer. Portanto... Neste momento... Vou tentar... Vou tentar... Ir novamente... Aquele... Aqueles restos de... De... De novo espacial. Para ver se... Alguma forma... Ou alguma coisa que tenha... Esteja aqui... Como tivesse escapado. Agora... Muito bem... Aqui... Isto são restos de painéis estelares. Aliás... Numa... Numa build anterior do jogo... Havia... Uma coisa interessante que nós podíamos fazer. Que... Os painéis estelares... Tinham... Umas peças como esta. Aliás... Isto parece um nó de ligação. Ahm... E nós podíamos fazer a alimentação da nossa... Ora... Entretanto... Vou voltar à base... Um pouco parecido... Que vem a tempestade. E nós não queremos estar muito longe... Mas se calhar... Ainda não... Ainda não está na altura de termos a nossa tempestade. Portanto... Recapitulando... Ahm... Temos aqui o nosso habitat... Já temos um... Um assento... Para um carro... Ou para uma nave espacial... É indiferente. Estamos aqui preparados... Para fazer um hangar de veículo... Ahm... Entretanto... Já podemos... Já podemos... Já temos... A... Nossa impressora pronta... E... O que nós vamos fazer... Já... É... Recolher... Composto... Vamos tentar encontrar composto aqui perto... Que eu vi... Há pouco... Para podermos... Construir... Menos estelares. Ora... Ali está a composto aqui à frente... Vamos lá tentar recuperar aqui... Quatro ou cinco... Quatro ou cinco... Quatro ou cinco... Temos este composto... Entretanto... Não sei se repararam mas... Houve aqui... Uma peça de orgânico... Não faz falta... Portanto... Eu vou me tirar da minha mochila... Porque... O que acontece... Se nós... Ahm... Tivermos... A mochila cheia... O que acontece é que... Aquilo que nós capturarmos sai fora... Depois temos que andar a transportar... Muito bem... Portanto... Onde é que eu ia? Ah... Sim... Aqui... Painel solar... Portanto... Vamos colocar aqui... Duas... Dois módulos de composto... E vamos construir um painel solar... Painel solar esse... Aqui... Eu vou... Colocar aqui... Vou passar estes... 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 Aqui... E entretanto... Nosso painel solar... É montado aqui... Ahm... Vamos construir já... Outro... Painel solar... Vamos colocar... No outro lugar... Aliás... Vou passar aqui... O banco... Para este lado... E temos energia... Aqui... Não é para dar a vender... Porque ainda não temos nenhuma bateria... Mas pronto... Entretanto... Na impressora... O que é que podemos construir? Armazenagem... Armazenagem... Também é bastante importante... Ahm... Eu só tenho uma... Um módulo de composto... Então tenho que ir buscar um pouco mais... Ahm... Vamos tentar ver se encontra aqui... Algum composto... Entretanto... Aproveito... E vamos encontrar este buraco... Isto podemos sempre andar um pouco ao calho... Ah... Exato... Aqui é onde estava... O outro módulo... Desconhecido... Que eu vou... Fazer então a pesquisa... No fundo... Este jogo é como... Muitos jogos... Que há de... Exploração... Em que nós passamos... A maior parte do tempo... A dizer... Olha que giro... Está aqui uma coisa interessante... Olha que giro... Está aqui uma coisa interessante... E é assim que nós... Acabamos por... Dispressar... Portanto... Vamos ver então... O que é que nos traz... Isto módulo... Que é mais uma coisa... Da nossa... Árbora de Tecnos... E... Plataforma de Troca... Ok... Plataforma de Troca... É um... Princípio... Da... Exploração Espacial... Ou de... Comércio Espacial... Em que... Nós construímos... Algo... Que nos... Permite... Colocar... Por exemplo... Oito... Nós... De Composto... Por um... Nó... De Titânio... Ou... Outro tipo de Troca... Qualquer... Que... Seja... Mais ou menos... Favorável... Isto é tudo muito relativo... O que é que é mais importante... O que é que é menos importante... Então... Aqui... Novamente... A minha ideia com estes vídeos... É... Acima de tudo... Experimentar... A narração... E ver se... Se isto acaba por ser útil... Para alguém... Ou... Não... 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 Agora... Aqui temos aqui uma tempestade... Vamos aproveitar... Para... Usar a técnica do buraco no chão... Então vamos fazer... Vamos fazer aqui... Um pequeno buraco... E vamos... Ficar aqui... A ver... Ops... Ainda sem conseguir mostrar... A tempestade... O que vai passar aqui... É... É... O máximo que pode acontecer... É... Eu... Sufocar... Não ter oxigênio suficiente... É... Uma coisa que espero... Não aconteça... É... É como no Minecraft... Nós temos que fugir... Dos... 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 As cribras... E neste momento... E a coisa que nós podemos fazer aqui... É... É... Esperar... e se procurar a esta parte, que o oxigênio não pegou. Que eu quero que estava a acontecer um nosso tempo. Fui a gente que estava aqui no tempo, portanto, em que o tempo... E o bateria, não vou deixar o nosso tempo. Pode ficar a gente, não sei lá. Simpós, 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 não é só onde está. E aí E aí E aí Depois nós fazemos sair da nossa metade e vamos recuperar, vamos ao nosso local onde nós nos finamos e vamos só aproveitar. Como é que nós fazemos? Clicamos na mochila, clicamos na nossa mochila e fazemos simplesmente passamos uma coisa de um lado para o outro. Curiosamente os painéis estelares não os perdemos. Ficamos com eles para sempre, então vamos dizer adeus ao nosso, vamos fazer aqui, vamos nivelar o terreno e pronto, vamos voltar à nossa base e vamos, enquanto passa ali mais um planeta no nosso alcance, vou deixar, vou dar por terminada a mais este vídeo, não os vou tentar fazer muito longos, mas pronto, o visto vai nos mostrar um pouco de progresso na nossa base. Isto é apenas um dos, uma das muitas formas que podemos ter a nossa base, as escolhas são completamente arbitrárias, mas não há aqui qualquer questão. E então, vamos só fazer aqui um pequeno zoom in, até à próxima.